Hoje, você falou que vocês estão com quantas franquias? 250 em operação. 250 em operação. Brasil inteiro? Isso. Brasil inteiro. Hoje, quantas... Vocês têm 250 franquias. Quantos franqueados vocês têm? Quantos têm mais de uma loja? Quantos por cento têm mais de uma franquia? Quase 40%. 40%. Caraca. Então, nós estamos falando... O sucesso do negócio... Então, a galera, no geral, tem mais de uma. Tem grupo com 10. 10, 30. Tem 8. 30? Tem um grupo no Rio de Janeiro. Acho que no Rio de Janeiro é um grupo de 10 unidades, né? 9 unidades, tá? Agora chegou a 12. Abriu uma madureira agora. Chegaram a 12 unidades. Um franqueado é um grupo de franqueados. Às vezes, se une um, dois da família, três. Mas é um grupo com 12 unidades. Quanto que é o faturamento médio por franquia? 245 milhões a rede faturou em 2022. A meta desse ano é faturar 300 milhões de reais. E aí, 300 por 250? É, 300 unidades. Vamos botar em média 1 milhão de reais por ano por franquia. Em média, tá? Qual que é a margem desse segmento? 20 a 25% de margem. Tá, então um franqueado ele vai fazer de 200 a 250 mil no ano. É um pouco menos, né? São 1 milhão por ano dividido por 12. Estamos falando em 80 mil. Vamos falar entre 80 a 100 mil de faturamento médio. É um bom número. 80 a 100. Não, não. Tu falou assim, ó. Se é 1 milhão médio de faturamento por franquia, margem de 20 a 25%. Ah, sim. 250 mil ano. Isso. 250 mil ano. 250 mil ano. Quanto que é uma franquia hoje de vocês? A partir de 170 mil reais. 169. Caraca. A partir de 170 mil reais com duas salas de procedimentos. 50 metros quadrados. 170 mil? Sim. O negócio se paga. Amor, eu tô falando que você me enxerga aqui. O negócio se paga. Sério. Não, mas espera. As duas? Pera, isso é a taxa de franquia só? Não. É um investimento total. É um investimento total? Total. É um investimento total. E uma sala de 50 metros. Gente, isso é uma prestação de serviços, cara. Você bota uma sala, você bota o ácido hialurônico lá, a agulha e desce o pau. Desce o pau. Mas sabe o que é melhor? O que é melhor? Taxa de retorno entre 15 e 24 meses. Então, assim, é um negócio realmente estupendo, cara. É que é uma parada meio que de recorrência, né? É uma parada meio que de recorrência, né? Como vocês falaram, é tipo, a mulher que aplica... Uma vez só, ela vai fazer duas, três vezes. E a gente não está embasado em máquinas, né? O que muitas clínicas de estética, o grande problema é a quantidade de máquinas que tem que comprar e caras, né? E o que elas mudam todo ano de tecnologia. E o reinvestimento todo ano. Nosso negócio é serviço. Serviço e injetáveis. Ele não está pautado em máquinas, em equipamentos. Vem cá, se alguém quiser conversar com vocês para ver se vale a pena investir, empreender junto com vocês, fazer uma franquia, ou como que faz? É só entrar no site da smzto.com.br, vai ter um link lá já, Royal Face, vai direto, já vai cair na hora, na mesa dos nossos consultores, e imediatamente vai entrar alguém já falando contigo num chat, ou vai retornar o seu WhatsApp, ou o seu telefone, né? Pode entrar no site da Royal Face também, royalface.com.br. E já se inscreve lá, nós vamos, eu quero dobrar essa rede em um ano e meio, dois anos. A gente tem 250 clínicas, eu quero mais 250 em dois anos. Você tem quantas marcas de franquia, cara? Mais 14 marcas. 14? É, por enquanto. Como que você, por enquanto... Caraca! Como que você faz, cara, para fazer a gestão de negócios diferentes? A receita de bolo é a mesma, tá? Eu posso dizer a você que tem pequenas variações de uma marca para outra, tá? Porque no momento que eu estou falando de restaurante, daqui a pouco eu estou falando de beleza, de estética. Mas tem uma coisa, o doutor Andres está aqui para confirmar. Essas últimas semanas eu participei de todas as reuniões com a indústria farmacêutica. Quatro horas, cinco horas de reunião em cada uma delas, eu quero entender os detalhes e onde eu vou fazer a diferença. E eu fui na indústria e falei o seguinte, indústria, eu quero transformar as 250 clínicas da Real Face na cara de vocês, da indústria. Eu quero a recepção vestida com a cara da Allergan ou da Galderma. E botei os caras para pensarem e falo, eu quero a proposta. Quem é de vocês que vai vestir as unidades da cabeça aos pés? Então, eu já entrei nesse negócio para deixar de ser a número um, que já é. Eu quero ser disparadamente a número um. Mas assim, de olhar para o número dois e falar, tchau, bem longe, entendeu? É que o jeito de ser só somos parecidos, porque assim, eu sempre, desde a escola, sempre, melhor aluna, o instinto de competição, de ser a melhor, de não me deixar, não era mais ou menos, eu não entregava um trabalho mais ou menos, eu não fazia nada, é sempre o melhor. Então, a gente vê que ele também, assim, é uma dedicação, sabe? Ele não precisaria, talvez, estar até oito, nove horas, sábado à tarde, se ele liga para a gente domingo e tem reunião, a gente faz aquilo com amor, com prazer. Não tem horário. Não tem horário. É trabalho. É uma paixão, de fato. Agora, claro, por trás disso eu sei que tem um bom negócio. É um bom negócio.